Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização da chave do container suspeito aqui em Santa Mônica Vocês vão vir até essa localização que eu mostrei ali no mapa Vocês vão vir dali e a gente vai querer entrar aqui nesse container Nesse container, melhor dizendo Vocês vão encontrar esse container que tá aqui na frente Vocês querem abrir? Uma lata de lixo, não é? Então vocês vão vir nessa localização que eu tô mostrando A gente veio daqui E aqui nessa localização vocês vão encontrar aqui uns zombies E um deles vai dropar aqui essa chave pra vocês Então é só eu pegar a chave Tô nessa área aqui A gente pega a chave, volta lá E já consegue abrir, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço, valeu, falou Eu vou nessa e fui!